Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O Vitória finalizou a preparação, na manhã deste sábado, 26, no CT Manuel Ponte Estanajura, para enfrentar a Ponte Preta. O técnico Geninho relacionou 20 jogadores para o confronto deste domingo, 27, às 16h no Moisés Lucareli, em Campinas, e a novidade na lista, foi o atacante Jordi Caicedo. O atleta se recuperou de uma pubalgia, e foi liberado para viajar com o grupo. No campo 1 do CT, Geninho comandou ajustes táticos, e, em seguida, trabalhou exaustivamente a bola parada ofensiva e defensiva da equipe. A Ponte joga como se fosse a última cartada para tentar o acesso. Se ela ganhar, cola no bloco da frente, se não ganhar, vê o bloco da frente fugir. A gente vai enfrentar uma Ponte motivada. É um jogo que vai ser decidido nos detalhes, analisou o técnico Geninho. Apesar de contar com o atacante quatoriano, o treinador não relacionou Lucas Cândico, que ainda se recupera de uma virose, e Negeba, liberado para reforçar o sub-23. O Leão ocupa a 16ª colocação, com 33 pontos conquistados. Relacionados. Goleiros. Martim Rodrigues e Ronaldo. Defensores. Carleto, Jonathan Bocão, Van, Everton Senna, João Victor, Ramon e Zé Ivaldo. Meio-campistas. Baraca, Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Romisson, Chiquinho e Felipe G2. Atacantes. Anselmo Ramon, Heron, Felipe Garcia, Jordi e Wesley. Este artigo foi lido no site barradão.com. O site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo, e assista jogos ao vivo com imagem grátis. Veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou vitória. E para o meu amor!